Bem Bem Não vou sumir Mas vou sair Ao anoitecer Sei Que algo lhe diz Que vou partir Mas preciso ir Peço Ao meu bom Pai Manter a fé Em quem Ficar Também Algo me diz Que eu não vou voltar Só esperando uma vela Se apagar Eu vou Amém 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 Música Diz a minha mãe que eu vou voltar Mas rogue a Deus pra me esperar Pai, se hoje eu for me aceitar Há muito, eu espero pra te encontrar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sei que num piscar posso partir pra não mais voltar Vou com a farda e a fé Se for assim como Deus quiser Vejo a aflição em teu olhar Mas rogo a ti pra me esperar Bem, se eu voltar me aceita Porque eu tenho pressa pra te encontrar Ai, 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 ai Rezo pra eu voltar ao amanhecer Ver no meu quintal tudo a florescer Na varana espero encontrar você Vem com alegria me receber Verraiar o sol e dizer Bom dia